Estou aqui no coração da nossa cidade, Praça Padre Alberico, com a Cláudia Faria, nossa presidente da ACE. Estamos passando para fazer um convite muito especial para todos vocês. Hoje, feriado municipal, dia 8 de dezembro, acontecerá a abertura oficial do Natal de Piuí. Vamos acender as luzes de Natal e teremos aqui também a carreata saindo lá da Casa da Cultura, da Praça Doutor Avelino de Queiroz, a carreata de Natal da ACE com o Papai Noel. Aqui na Praça Padre Alberico, nós vamos ter aqui, vamos acender as luzes de Natal, vamos ter show, vamos ter o Papai Noel. Então, um evento muito bacana, preparado com muito carinho pela Prefeitura Municipal de Piuí, através da Secretaria de Cultura e Turismo. E nós convidamos todos vocês para estar participando, você que queira participar da carreata, a concentração da carreata de Natal vai ser lá na Praça Doutor Avelino de Queiroz, em frente à Casa da Cultura. E, às 18h30, estaremos saindo de lá, percorrendo as ruas da cidade. E, provavelmente, por volta das 20h, 8h da noite, iniciaremos a nossa festa de Natal aqui na Praça Padre Alberico. Traga sua família, traga seus filhos. Um evento muito bacana, preparado com muito carinho, para a família piuiense, para todos vocês. Venho aqui reforçar o convite do Tiago, né, para participar da carreata da CE, que é uma carreata tradicional de Natal. E convidar os empresários, né, para poder estar participando dessa carreata, a importância, né, de estar fazendo essa carreata. E pedir a população para, né, incentivar o comércio local, comprar no comércio da cidade. Isso é muito importante, gente. Volto a repetir. A gente tem que ajudar a cidade a ajudar a gente. Vamos comprar no comércio local. E venha participar da carreata, da abertura das luzes de Natal. É muito importante a participação dos todos. Muito obrigado. Venham participar com a gente. Vai ser um sucesso.